Fala galera, somos do canal Músicos Top, hoje vamos falar sobre Los Hermanos. Los Hermanos é uma icônica banda brasileira de rock alternativo que teve sua formação no Rio de Janeiro, em 1997. O grupo, composto inicialmente pelos estudantes Marcelo Camelo, de jornalismo, e Rodrigo Barba, Psicologia, surgiu como uma resposta ao peso do hardcore, combinando-o com letras leves sobre o amor. Influenciados por bandas do underground carioca dos anos 1990, como Acabou La Tequila, Carne de Segunda e Mulheres que Dizem Sim, e também por artistas estrangeiros, como Vezeres que reúne o Zippers, eles desenvolveram um som único. A formação da banda foi se consolidando com a adição do saxofonista e posteriormente do tecladista Bruno Medina, ambos estudantes da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Spooky Hill. Mais tarde, os músicos Rodrigo Amarante, Zvocais, Guitarra e Percussão, Rui e Patrick Lapland, Zbaixo, se juntaram ao grupo. Em 1997, eles gravaram suas primeiras demos, Chora Will, Amor e Folia, que tiveram grande repercussão na cena underground do Rio de Janeiro. No ano de 1999, assinaram contrato com a gravadora Abril Music e lançaram seu álbum de estreia auto-intitulado, Los Hermanos. O disco cativou o público jovem, que se identificou com suas letras estilo jovem guarda, combinadas com uma sonoridade influenciada pelo rock, ske-samba. O álbum foi impulsionado pelo sucesso da música Oana Júlia, escolhida como primeiro símbol pela gravadora. A faixa conquistou as rádios de todo o país e levou a banda a se apresentar em diversos eventos, incluindo feiras agropecuárias, estádios de futebol e festivais, tocando para multidões de até 80 mil pessoas. A repercussão foi tamanha que, mesmo com apenas um álbum lançado, eles se tornaram presença constante em programas populares de TV. Em 2001, a banda lançou o álbum O Bloco do Eu Sozinho, que surpreendeu o público ao apresentar uma sonoridade diferente do trabalho anterior. Incorporando elementos melancólicos do samba, bossa nova e outros ritmos latinos, o álbum mostrou uma evolução artística da banda. Embora não tenha alcançado o mesmo sucesso comercial do álbum de estreia, conquistou a crítica especializada e consolidou a base de fãs fiéis da banda. Músicas como O Todo Carnaval Tem Seu Fim, A Floro e O Sentimental se tornaram hits. Em 2003, lançaram o álbum Aventura, que foi considerado um marco na carreira da banda. Com uma variedade de estilos musicais, desde canções mais introspectivas até pop rock, o álbum consolidou ainda mais o Los Hermanos no cenário nacional. Os singles O Cara Estranho, O Vencedor e O Último Romance ou ganharam destaque nas rádios e premiações de videoclipes. Ao longo dos anos, a banda passou por diferentes fases e experimentou diferentes direções musicais. O álbum O4, lançado em 2005, mostrou uma aproximação mais intensa com a MPB e um conteúdo mais introspectivo. Embora tenha dividido opiniões da crítica, o álbum trouxe sucessos como O Vento e O Condicional. Após um período de pausa, os integrantes anunciaram uma turnê em 2019, celebrando os 20 anos do lançamento de seu álbum de estreia. O retorno da banda foi celebrado pelos fãs, e eles se apresentaram em diversos shows, incluindo o Lollapalooza Argentina. Los Hermanos deixou uma marca indelével na música brasileira, com sua sonoridade única e letras envolventes. A banda conquistou uma base de fãs dedicada ao longo de sua carreira, e seu legado continua a influenciar o cenário musical brasileiro. Hoje falamos sobre o Los Hermanos. Estamos produzindo vídeos às quartas e domingo aqui no canal, se gostou não esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades, te espero no próximo vídeo. Fala galera, somos do canal Músicos Top, quer ter acesso antecipado a vídeos exclusivos e interagir diretamente conosco? Torne-se membro do nosso canal, você receberá benefícios incríveis, e contribuirá para a continuidade do nosso trabalho. Clique no botão, seja membro e junte-se a nós agora mesmo.